Você reza, reza, reza e muitas vezes não é atendido. Isso acontece? Claro que acontece, por várias razões. Mas o pior é quando a razão está em você. A liturgia de hoje vai lhe ensinar a extirpar essa razão da sua vida. Na liturgia de hoje, duas pessoas rezam, exatamente, se aproximam de Nosso Senhor Jesus Cristo e fazem pedidos. Um pede pela filha, minha filha acaba de morrer, mas vem, põe tua mão sobre ela e ela viverá. Nosso Senhor Jesus Cristo é chamado a fazer um milagre de ressurreição, não é pouca coisa. E outra oração é feita por uma mulher que padecia de uma doença e dizia, se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. As duas orações têm algo em comum, elas são feitas com muita convicção e essa convicção procede da fé. Nosso Senhor diz para essa mulher, por exemplo, coragem filha, a tua fé te salvou. Ela pediu acreditando que ia ser atendida. A mesma coisa acontece com o homem que pede pela cura da filha, ele também é atendido. Ele pediu com convicção, essa convicção é fruto da fé. Muitas vezes as nossas orações não são atendidas porque a nossa fé está pequena demais. Sendo que a fé, ela tem que ter uma abrangência, uma influência na nossa vida, no seu todo. A gente tem que pedir com fé sim, mas também tem que viver de acordo com a nossa fé. E às vezes a nossa fé não está suficiente a ponto de influenciar toda a nossa vida. A liturgia de hoje nos faz perguntar a quantas anda a nossa fé. A gente vive de acordo com a nossa fé? Faz as coisas, age, pensa de acordo com a fé? Se isso acontece, com mais facilidade as nossas orações vão ser atendidas porque essa fé que influencia a nossa vida vai influenciar a nossa oração também. Caso contrário, não. Então vamos pedir a nosso Senhor, nas nossas orações, com fé, nas nossas comunhões e missas, a graça de termos verdadeira fé que influencia a nossa vida, a vida das pessoas que estão em torno de nós, a nossa oração e, portanto, nosso próprio relacionamento com Deus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Salve Maria! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A CIDADE NO BRASIL